Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo da Vulcan, essa semana, na última semana agora de fevereiro de 2022, ela completou 10 mil quilômetros. Então, acho que é um momento bom aí para eu poder fazer um review, algumas considerações, o que eu vejo, o que eu senti da moto aí nesses 10 mil quilômetros rodados e aproximadamente um ano e meio de uso. Bom, eu continuo gostando muito da moto, ela me atende perfeitamente para o uso urbano, para o uso na estrada. Ela é uma moto relativamente econômica, para quem não sabe, ela é dois cilindros, 650 cilindradas e ela faz, em média, de 18 a 20 quilômetros por litro. Está isso na cidade. Depende muito da tocada, às vezes faz um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas a média é de 20 quilômetros por litro. Nesse tempo aí que eu estou com a moto, o que eu percebi? Que a suspensão dela sofre um pouco, tá? Nem sei se dá para ver aqui no vídeo, talvez sim. Nas bengalas, nos garfos, eles ficam um pouco suados de óleo. Então eu acredito que aqui, muito em breve, eu vou ter que mexer aqui e talvez trocar o retentor. Meu amigo Guina, que anda de moto aí comigo, ele falou para eu pegar um filme de raio-x e colocar aqui para ver se resolve, né? É como se fosse dar uma, fazer uma limpeza, né? Vamos assim dizer. Confesso que eu ainda não tive tempo para fazer isso, mas aqui fica sempre suado de óleo. A suspensão, ela não chega a dar fim de curso, a dianteira, tá? A traseira, ela está na regulagem, ainda que eu fiz, né? Quando eu comprei, ela estava no 2, eu coloquei no 3, que é uma regulagem mediana. Ela não batia nada no começo. Agora, ao longo desses 10.000 km, ela começou a dar umas batidas secas. O amortecedor, ele tem gás, mas ele não, não tem nenhum vazamento nele, nada. Mas o que eu venho sentindo é que anda dando umas pancadas um pouco mais secas, que antes não dava. Bom, em relação aí à manutenção dela, eu fiz só a primeira, a de 1.000 km e depois a de, acho que de 6.000 km, eu fiz a concessionária. E depois eu não fiz mais revisão. É agora que ela está chegando nos 10.000, né? Quando eu chegar com 12, que eu vou ter algumas coisinhas nela para mexer. E eu estou pensando aí se eu faço em casa, ou se eu levo em alguma oficina de confiança para fazer, porque tudo para mexer nessa moto dá bastante trabalho. Ela é uma moto pesada, uma moto grande. Então, por exemplo, para trocar o filtro de ar, ou para verificar ele, por exemplo, tem que desmontar o tanque. Para desmontar o tanque não é algo tão simples, tem que tirar um monte de coisa. E, assim, na correria do dia a dia, isso acaba tomando bastante tempo aí, né? Mas, enfim, é um trabalho que eu sempre gostei de fazer. Não gosto de deixar na mão dos outros, mas, enfim, às vezes a gente tem que acabar terceirizando. Eu preciso lubrificar o cabo da embreagem. Nunca lubrifiquei. Ela está com 10.000 km e não lubrifiquei. Preciso fazer isso também. É uma outra coisa que eu preciso fazer, trocar as pastilhas de freio. Elas ainda estão no limite, mas, logo, logo já vai ter que trocar. Aqui a traseira ainda tem um pouquinho. Dá ainda para segurar mais um pouco. A dianteira já está... A dianteira não vai dar para pegar aqui, mas a dianteira está um pouco mais gasta. Essas pastilhas originais, elas custam 650 reais cada, ou seja, dá 1.300 reais o par. Da Brembo, no mercado livre, eu achei por 450, 480 mais ou menos, cada uma também. Então, eu cheguei a quase 1.000 reais o par dessas pastilhas. Então, é um pouquinho puxado, né? Eu optei por comprar no AliExpress, saiu por 96 reais dianteira e traseira. Não sei se é boa ou se é ruim. Eu comprei para fazer um teste, ainda não chegou. E aí, vamos ver, né? Se ela durar, tipo, 2, 3 mil quilômetros que seja, ainda vai acabar sendo mais vantajoso do que comprar as originais. A minha preocupação com pastilha paralela é que, eventualmente, possa vir a desgastar o disco, estragar o disco. Essa que é a minha maior preocupação, e não referente ao desgaste. Ela está com 10.000 km, eu ainda não ajustei a corrente. Quando eu levei na revisão de 5.000, eles falaram que ajustaram. Só que, quando eu desmontei agora aqui para ver, está tudo com as marcas de tinta de fábrica ainda. Então, provavelmente, não foi ajustado. Então, eu tinha me programado hoje para fazer esse ajuste da corrente, até ia gravar um vídeo mostrando para vocês. Só que não rolou, porque eu descobri que as medidas aqui, tanto dessa porca, quanto da do outro lado, mesmo essas daqui, ó, elas são em polegadas e não são em milímetros. E eu não tenho esses soquetes aqui em polegadas, eu só tenho em milímetro, até coube, mas ficou um pouquinho folgado. Aí, sabe como é, né? Aqui é uma porca que tem que dar um torque muito elevado. Então, a gente pegar e dar um torque elevado em uma porca aqui com o soquete errado, você pode acabar estragando. Então, assim, já aguentou 10.000 sem fazer ajuste. Então, eu vou providenciar os soquetes para poder fazer a regulagem. Eu estou utilizando na corrente para lubrificar o da Motu, sendo bom, fica bem, adere bastante. Eu confesso que, por essa moto não ter cavalete central, então, eu estou um pouco mais preguiçoso nas manutenções dela. Inclusive, uma coisa que eu ando relaxando um pouco é na lubrificação da corrente. Quando eu tinha as outras motos que tinham a cavalete central, eu lubrificava toda semana. Agora, com a Vulcan, acaba estendendo um pouquinho mais, né? É o que eu faço para lubrificar. Eu coloquei esses sliders aqui, né? Que eu comprei também pelo AliExpress já tem um tempo. E aqui eu coloco um macaco, levanto, e aí eu faço a limpeza e a lubrificação. Mas, sem dúvida, com o cavalete facilitaria muito. Mas, uma moto dessa, pesada, desse jeito como ela é, eu acredito que nem tenha como instalar um cavalete central. Até esse é um dos motivos que eu penso em, quando eu for mexer aqui nessas bengalas, se eu tiver que trocar mesmo aqui o retentor, eu levar em oficina para fazer. Porque é bastante trabalhoso para levantar aqui essa frente, né? Porque aqui, ó, está o cárter, aqui está o filtro de óleo, enfim. Enfim, então tem que ter escapamento, então tem que desmontar algumas coisas aí para poder suspender a frente. As pastilhas de freio eu vou trocar em casa mesmo, né? Como eu sempre fiz, isso aí não tem mistério nenhum. Eu gosto de trocar em casa. E, basicamente, é isso. O que eu preciso também ver, quando ela fizer aí 12, 15 mil km, é fazer a lubrificação na caixa de direção. Então, também vou levar em algum lugar para fazer. Não vou me meter a fazer em casa isso, porque provavelmente deve exigir alguma ferramenta especial, deve dar aí um pouco mais de trabalho para fazer. Tampa do tanque. Isso aqui enrosca toda hora. Hoje mesmo fui abastecer, quase que eu quebro a chave. Então, pelo menos uma vez por mês, tem que fazer a lubrificação. Aqui tem um pequeno orifício, e aqui do lado também tem que lubrificar, porque senão a chave pode quebrar. Eu lubrifico aqui também, eu coloco óleo WD mesmo. E, enfim, esse aqui é outro ponto que tem que tomar bastante cuidado para não quebrar a chave aqui dentro. E, no mais, é isso, pessoal. Então, nesses 10 mil km aí, a satisfação é total com a moto. Eu sempre quis, desde criança, ter uma Harley Davidson, mas eu confesso que eu estou muito satisfeito com a Vulcan. No meu ponto de vista, nessa categoria aqui, é um excelente custo-benefício. Eu acredito que é o melhor custo-benefício da categoria. A Harley Davidson, ela tem, claro, toda aquela tradição, tem aquele ronco único do motor que encanta. Mas, hoje, em 2022, eu vejo como a Vulcan sendo uma melhor opção do que, por exemplo, uma Harley que hoje está a um valor muito, muito mais elevado. E, assim, em relação a concessionárias, tem poucas no Brasil, não são muitas. Eu acredito que aqui em São Paulo deve ser o lugar que mais tem, Kavazaki. Mas, assim, são peças, assim, que dá para você comprar pela internet, né? Claro, sempre com procedência. Eu não comprei uma peça sem procedência, mesmo sendo caro. Por exemplo, as pastilhas que eu falei para vocês que custam, vai, original, R$ 600 cada uma, Eu achei pela AliExpress. Entretanto, se eu não achasse, se eu tivesse que comprar, eu ia comprar. Nem que eu fosse parcelar em 10 vezes, mas eu ia comprar uma peça nova, original. Nada de peça sem procedência aí, né? Porque o pessoal gosta de as pessoas assim, ah, é muito caro. Então, deixa eu correr no mercado paralelo e pegar peça sem procedência. Só que aí não esquece, né, pessoal, que um dia é a moto de vocês que vai para o vinagre. Então, peça sem procedência, de jeito nenhum. Bom, então, acho que é isso. Acho que essas aí foram as considerações. Uma moto bacana, né, do ponto de vista bonito, bonita, econômica, manutenção cara. Então, se você está pensando em comprar uma, recomendo, entretanto, pense na manutenção. Pense se você vai ter condições de manter a moto, porque é, sim, um custo elevado de manutenção. Estava esquecendo, filtro de óleo, por exemplo, também eu compro pelo Mercado Livre. O original, se eu não me engano, acho que é cento e poucos reais, duzentos. Eu compro pelo Mercado Livre, eu pago setenta, oitenta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!